Oi meus amigos, vocês que são aqui do inscrito no canal City Família Rosso, o Márcio ficava mostrando as maravilhas aqui de Cunha e região, a gente vai contar o que aconteceu, porque muita gente já mandou mensagem que ficou sabendo, que saiu aqui no Facebook da cidade e seguia. Sexta-feira o Márcio passou mal no volante, teve um acidente a uma e meia da tarde e ele acabou indo embora, não tá mais aqui entre a gente, mas o legado dele continua, a Dona Ivana com o seu Paulinho tá aqui no sítio, vai tá recebendo vocês de porta aberta, aquele franguinho caipira, quem quiser tá vindo, Regina Cupal que vinha do Rio dá um apoio pra gente, o seu José de Jacareí, o irmão dele Eduardo, a Karen cunhada e eu que já tava acostumado, veio sempre de relance lá né, que eu tinha vergonha de aparecer, o City vai continuar, o canal City Família Rosso vai continuar, aí vai tá eu com o irmão dele, vamos tá apresentando os terrenos pra vocês, o dia a dia, a gente fazendo um pato e quase botando fogo na cozinha. Muito obrigado pra todo mundo que mandou oração, mandou abraço, o telefone da Dona Ivana tá aí na descrição dos vídeos, quem quiser ligar pra ela, no celular do Márcio que ele tinha deixado aí, pode ligar que a gente vai tá respondendo todo mundo, conversando com todo mundo, muito obrigado pelas boas vibrações e se Deus quiser isso vai passar, essa dor vai passar, a gente vai ficar com a saudade, quem não conheceu ele pessoalmente vai lembrar dele só nos vídeos, desculpa gente, é difícil falar essas coisas e é isso. E se inscrevam, e se inscrevam no canal e sigam o Léo, porque... Não, siga o canal, continua seguindo o canal, City Família Rosso, porque o legado do Márcio vai continuar, as coisas boas que ele fazia vai continuar, mandar um abraço pra todo mundo que já veio pra cá ser vizinho e que não ficou sabendo, e em especial pra marca que ela ficou arrasada, a marca com o seu Elias, que ela ficou sabendo hoje, gente é isso, eu não sei mais nem o que falar, e olha que eu gosto de falar, mas esse vídeo não tá sendo legal, quer falar alguma coisa, Paulinho, pessoal? Então, pessoal, aqui, aqui vai continuar disponível, de mesmo jeito que era, e vocês sejam bem-vindos aqui com nós aqui. Alguma coisa, Paulo? Eu só queria avisar vocês que estão assistindo, nós já somos daqui, somos vizinhos, como ele nos chamava sempre, vem, vem pra cá, as terras estão aqui pra qualquer um, então vem pra cá conhecer, porque é maravilhoso o local, e essa terra aqui é abençoada, gente, vem! É, ele queria muito mostrar que ninguém conhecia esse pedaço, igual a Regina falava, ela nunca imaginei na vida aquilo que existisse daqui, o Márcio se apresentava de uma forma tão legal, que a pessoa já vinha, parecia que conhecia há anos... Eduardo, você quer falar alguma coisa? Ah, eu queria falar que, independente de qualquer coisa, né, quem não conheceu, que venha conhecer, eu acredito que o legado continua, o Márcio fez uma diferença gigantesca, uma pessoa maravilhosa, acredito que a felicidade que ele deixou pra nós, com tudo que ele trouxe, vai continuar, e quem não... quem não teve a oportunidade de conhecer as terras e vir, pode confiar totalmente no Léo e no Raniere, que são pessoas também maravilhosas, e vão ajudar vocês aí a realizar o sonho de quem não realizou, e pra quem mandou aí as mensagens de força, agradecer todo mundo, né, porque é um momento difícil pra todos nós aqui, e vamos seguir, né, porque o maior legado que ele deixou pra nós foi a alegria, a felicidade, o amor, né, então vamos seguir todo mundo junto aí e continuar nossa vida na caminhada e lembrar dele sempre com coisas boas, né, que é o que ele mais fazia, era trazer alegria, levar a bonderia, então acho que é isso que deve continuar. Gente, muito obrigado, o telefone do Márcio agora, quando vocês forem ver lá, tá só a sítio Família Rosso, o número vai continuar aquele, a gente vai continuar usando aquele, o número da Dona Evanda da pousada também vai estar lá, quem quiser tá vindo aqui, tá funcionando, tá tudo normal, gente, porque o Márcio não gostava de ver ninguém triste, ele, o Márcio era alegria, então, é isso, não sei mais nem o que falar, é, semana que vem eu com o Raniere, a gente vai, já vai começar a fazer os vídeos, apresentar pra vocês, não vai ser igual a ele, né, Raniere, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível e eu quero que vocês deixem os comentários lá falando, ó, faz assim, faz assado, eu quero que vocês ajudem a gente, entendeu? Porque você tem que assistir uma coisa que, como é que eu falo? Manda o feedback que a gente vai conseguir fazer, só sei isso, que ele vai estar lá de cima e vai estar mandando boas vibrações e vai dar tudo certo, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus!